Bom, então as principais causas da candidíase ou sifo é o uso indiscriminado de antibióticos, cortiposteroides, o consumo de álcool, o uso de anticoncepcional, o estresse exacerbado, desequilíbrio intestinal, o excesso no consumo de açúcar refinado, dietas ricas em carboidratos, a presença de vermes e protozoários presentes no próprio corpo, principalmente no intestino, debilitando essa saúde intestinal e favorecendo ainda mais essa proliferação fúgica, a má digestão e absorção nutricional, ou seja, o próprio comprometimento na saúde do trato gastrointestinal já tende a favorecer essa maior proliferação. Então eu tenho aí ambientes favoráveis e matéria-prima que pode ser fermentada por fungos, o que vai facilitar esse crescimento e consequentemente o desequilíbrio no organismo. Além disso, a gente tem algumas associações e fatores de risco dessa sifo. Então, sem dúvida nenhuma, a candidíase de repetição está relacionada com a maior ocorrência da sifo, da candidíase intestinal. Quadros de fadiga crônica, rosácea, enxaquecas, ocorrência de micoses, frieiras, queda de cabelo, fibromialgia, lupus, infecção urinária, artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto e psoríase são alguns dos principais fatores de risco para a maior ocorrência da sifo.